Ei, o Lúcio da Cabos, bora forrar já! Tocando até em carrinho de pipoca, menino! Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar Mas não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou Teu olha vagabundo foi o que me conquistou Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar Mas não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou Teu olha vagabundo foi o que me conquistou Nada que for lá do meu capim Quando escuta meu apoio pular a cerca Se ficar comigo é assim Te pego na quinta, salário, segunda-feira Nada que for lá do meu capim Quando escuta apoio pular a cerca Se ficar comigo é assim Te pego na quinta, salário, segunda-feira E diz, 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 oh-oh-oh-oh O meu coração é brandoleiro Oh-oh-oh-oh-oh É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh-oh-oh-oh-oh O meu coração é brandoleiro Oh, é assim mesmo, amor do vagueiro Ê, que é forrazão Balançaram as cobiçadas da faraíba, Elio dos Teclados 83-98025-142 Chama que não é par Ê, forrazão Hélio dos Teclados Desculpa, ousadia, nunca eu vou falar Mas não posso ver mulher bonita dançar Eu não tô me achando, você que procurou E com o olhar vagabundo foi o que me conquistou Desculpa, ousadia, nunca eu vou falar Mas não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou E com o olhar vagabundo foi o que me conquistou Gado que torrada o meu capim Quando escuta o apoio, pula a cerca Se ficar comigo é assim Que pego na quinta, só largo segunda-feira Gado que torrada o meu capim Quando escuta o apoio, pula a cerca Se ficar comigo é assim Que pego na quinta, só largo segunda-feira Vai Oh, o meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo, amor do vaqueiro Oh, o meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo, amor do vaqueiro Oh, é assim mesmo, amor do vaqueiro Eita, porra, né De direita, rola tudo ao vivo, hein Isso é Hélio dos Teclados Olha só, minha Oi, 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 oi Hélio dos Teclados E perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, resta só amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, sem beijo O seu comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, sem beijo O seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita, porra, né Hélio dos Teclados Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu te esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, resta só amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, sem beijo O seu comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço, nem beijo É um comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Simbora no forrazão É um ex-casal Araruna, Paraíba Tá ficando feio Você não vai bebendo Chamando meu nome De madrugada não esquece O meu telefone Que feio, que feio Mas feio É pra mim que atende Fica aqui o fundo Sua voz por dentro Vai me consumindo Eu tenho que tomar uma dose também Nem vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem Admita que a bebida É nossa desculpa Eu vi um forrozinho de hélio Eu machucar Eu não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa Que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que já me esqueceu O amor da sua vida Sou eu Eita porrazão Hélio dos teclados Bora porrazão Hélio dos teclados Nem vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem Admita que a bebida É nossa desculpa Eu vi um forrozinho De hélio Eu machuca Já que me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa Que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que já me esqueceu O amor da sua vida Sou eu Tá ficando feio Você não vai bebendo Chamando meu nome De madrugada Não esquece o meu telefone Que feio Que feio Mas feio É pra mim que atende Fica aqui ouvindo Sua voz por dentro Vai me consumindo Tenho que tomar uma dose também Nem vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida Mas que sacanagem Admita que a bebida É nossa desculpa Eu vi um forrozinho De hélio Eu machuca Já que me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa Que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que já me esqueceu Que amor da sua vida Que amor da sua vida sou eu Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa Que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não seja eu Que amor da sua vida Eu sou eu Melho dos teclados Vamos por rosar É paraíba 83-980-25142 Chama a galinha de bar Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Parquei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro Que não dourado A vida ligada Que eu sempre amei Deixei meu cavalo Que não trovão A cela espora E o meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Do rodão de viola A cela espora E os amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga sanfona Do meu boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado A cela espora A cela espora Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Do rodão de viola A cela espora E os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga sanfona E o meu boi cigano Que papai me deu Eu acho que não A dor de um coração Eu acho que não Paguei tudo que eu amava Pra lhe dar pensão Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome truão A cela espora E o meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Elio dos Teclados, Araruna, Falaíba Elio dos Teclados Quem fala mal de mim é porque tem inveja, morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco e tenha consciência, faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando, não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando, na trilha da vida nesse vai e vem Alô meu poeta Desinaldo Santos, quem fala mal de mim é porque tem inveja, morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco e tenha consciência, faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando, não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando, na trilha da vida desse vai e vem Esse olho gordo que tu se depara, Deus eu sou na cara pra te dar visão Não olhar a vida do próximo de bem, isso não faz bem pro seu coração Com muita fé em Deus e minha humildade, eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meu show por muitas cidades, sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meu showzinho por muitas cidades, sem querer passar por cima de ninguém E fala mal de mim é porque tem inveja, morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco e tenha consciência, faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando, não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando, na trilha da vida desse vai e vem Esse olho gordo que tu se depara, Deus eu sou na cara pra te dar visão Não olhar a vida do próximo de bem, isso não faz bem pro seu coração Com muita fé em Deus e minha humildade, eu vou seguindo em frente cantando também Fazendo meus shows por muitas cidades, sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus shows por várias cidades, sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus shows por muitas cidades, sem querer passar por cima de ninguém Fazendo meus shows por muitas cidades, sem querer passar por cima de ninguém Tô bebendo, tô pagando, a bebida agora me faz essa caridade já só nunca demora Traz uma bebida quente, uma cerveja de lava Meu cavalo já chegou, eu vou correr Tô bebendo, tô bagulho, eu quero uma bebida Agora, na calentada, a pessoa não quer demorar Traz uma bebida quente, uma cerveja de lava Meu cavalo já chegou, eu vou correr de lavagem Quero uma mulher bonita, que sai para Deus a porra É pra eu não ficar solta, se não me alivar Eu morrendo em vontade Olha as coisas me orando Ei, gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, gasson, minha bota-se a garotade Ei, gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, gasson, minha bota-se a garotade Ei, gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, gasson, minha bota-se a garotade Ei, gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, gasson, minha bota-se a garotade Oh, choque! Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Na garidada, em garçom, não quero demora Traz uma bebida quente e uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr na mão Quero uma mulher bonita que sai para a nossa porta Essa noite é só pra cá, pra eu não liga só Diz, 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 ei, pá Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me manda essa garidada Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me manda essa garidada Ei, garçom, eu tô morrendo Tô doidinho Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me manda essa garidada Um, bom demais Olhe o porralzinho chegando aí Hélio dos Teclados Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra me consolar E quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sentir saudades Você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Léo gravações DJ Léo V Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta invertir a conta Sem arrumar de uma saída Domingo à tarde De me vai lembrar e vai sentir saudades Você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta invertir a conta Sem arrumar de uma saída Levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos seus erros Dos seus erros eu garanto que o pior Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais E eu vou sempre estar aqui Um alô pra delegado Zezinho Meu boa noite Delegado Zezinho Todo especial Delegado Zezinho De novo vai querer voltar Eu não vou mais E eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Eita que o forró Tá começando Troço ré bom Ô sol quente Hélio dos teclados Vila Requite Valfredo Promoções Diz, diz Pra mim todo dia é férias É quem me acompanha Se eu tô com saúde E eu tô rico Barra de domingo Um ar domingo Pra mim todo dia é férias Quem quiser que me acompanha Se eu tô com saúde E eu tô rico Barra de domingo Um ar domingo Vê como eu tô preocupado Hoje eu tô solteiro Amanhã eu tô casado E olha Vem pra minha cara Vê como eu tô preocupado Nós também toca o que não presta Quando eu tô solteiro Vê como eu tô Solteiro amanhã Solteiro amanhã Solteiro amanhã Solteiro amanhã J.P. promoções Comando o gado E bata o boi Pra correr Pra mim todo dia é férias Quem quiser que me acompanha Se eu tô com saúde E eu tô rico Barra de domingo Um ar domingo Barra de domingo Do dia é férias Quem quiser que me acompanha Mentira Mentira Barra de domingo Um ar domingo Hoje tá solteiro Amanhã Ou é inverso E olha E olha Bem pra minha camisa Eu vejo como eu tô preocupado Hoje eu tô dançando Amanhã Tô separado Olha Hoje eu tô dançando Vim, 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 vim Nós não ganhamos dinheiro Mas se diverte Mentira Mentira Hélio dos teclados Ai pai Você não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina Nava vendo Vai Ai pai Para você não tá vendo Que movimento é esse Que essa mina Nava vendo Vai Começou Ó Abrindo, fechando E o bumbum balançando Abrindo, fechando E o bumbum balançando Abrindo, fechando E o bumbum Aê E o bumbum balançando Abrindo, fechando E o bumbum balançando Abrindo, fechando E o bumbum balançando Abrindo, fechando E o bumbum Vai Ai pai, para você não tá vendo Que movimenta é esse que essa mina tá fazendo Ai pai, para você não tá vendo Que movimenta é esse que essa mina diz, 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 diz Diz, eu ia gravando tudo ao vivo hoje, hein E o bumbum balançando E o bumbum balançando Alô, Nildo de Dora Não escute, não escute nada Sei que é bonita Hélio dos Teclados Entrega sem querer Não fala nada, mas eu sei que é conversa Se quer saber que Você tá beijando uma boca que não é sua Um bocobir Meu filho é toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Faço estas e o denou Queria nada Só este cheque em branco Se eu olhar não nega quando Se te te diz Já mudou de lá De Jereu gravando tudo ao vivo Se eu olhar não nega quando a gente se encontrar Você vem cabeça assim Pega sem querer Não fala nada, mas eu sei que é conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Só pra viver toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Nunca, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque pro coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Nunca, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Diz, 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 diz Ostenta, vai, petiscaria Alô, meu irmãozinho, Tone, pacifica Hélio dos teclados Gol de esmantelo, tá por aí Eu te falei que ela é louca, é malvado É especialista, tira a onda na sentada Paga de santa, toda a ganhada Uma do som, um barulho, né? Eu te falei que ela é louca, é malvado Eu te falei que ela é louca, é malvado Eu te falei que ela é louca, é malvado É malvado com a pele, é malvado São mais amigas e tem-se a cara Quando tá doidona, essa cansa de vangada Tá, 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 tá É o parque que ela faz quando começa a gringar Tá, 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 tá É o parque que ela faz quando começa a gringar Tá, tá, tá Isso é bom, Lúcia, vendo? Tá, 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 tá Vai, 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 vai O dinheiro você pode deixar lá, hein, Rayane? Eu te falei que ela é louca, descarada Paga de santo, dá uma desgandada Do atenção com o barulho da que cada Tá, tá, tá Tá, tá, tá É o parque que ela faz quando começa a gringar Tá, tá, tá É o parque que ela faz quando começa a gringar Tá, tá, tá É o parque que ela faz quando começa a gringar Tá, tá, tá É o parque que ela faz quando começa a gringar Olha o Instagram DJ Léo gravando tudo a vivo hoje Dadai Motobike Eu te falei que ela é louca, descarada Uma sua presa com o gordeiro, essa que gata São mais amigas, enche a cara Quando tá doidona nessa cancha de mandada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu cume ela que gata Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu cume ela que gata Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu cume ela que gata Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu cume ela que gata Oh, soque! Tá, 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 tá É um barulho que ela faz quando eu cume ela que gata Tá, 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 tá Simbora balançada! Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando eu cume ela que gata Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri